Ah, tudo bem? Eu sou a Rosely Rolkesga, proprietária da Bora Mergulhar Viagem de Aventuras e hoje a gente vai falar sobre os principais equipamentos de mergulho. Cilindro, colete e regulador. Vamos lá? Olha só, é muito comum as pessoas pensarem que para a gente fazer um mergulho com cilindro a gente leva nas costas um tanque de oxigênio. Não é verdade, a gente leva nas costas um tanque de ar comprimido. Mas qual que é a diferença? A diferença é significativa. Dentro de um cilindro como esse daqui não tem oxigênio puro, a gente não respira oxigênio puro. O oxigênio puro ele é usado medicinalmente, ele é usado para problemas de saúde, para outras situações. O ar ele é composto, obviamente, de oxigênio e também nitrogênio. Para o mergulho a conta fecha da seguinte forma, 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio. A explicação sobre gases hoje ela para por aqui, mas no curso de mergulho você aprende exatamente como que isso funciona. O que é importante dizer para você hoje é que nós temos ar dentro do cilindro que está comprimido. Por conta disso a gente não pode voltar rápido do mergulho. Mas como eu já tinha falado anteriormente, no curso a gente aprende os detalhes dessa informação. O que é que acontece? Nós temos aqui um cilindro, ele é feito de alumínio e ele tem aqui uma torneira para a saída do ar. É uma torneira modelo IOC, ok? E oi! Significa nada isso aqui, já? Isso aqui significa somente que saiu um pouquinho de ar. Ele não é inflamável, ele não vai explodir, nada disso, ok? Então esse barulhinho ele é a coisa mais normal do mergulho. Regulador, vamos lá. Olha só, octopos, regulador, chama o que você quiser. Muito bem. Ele é composto de algumas partes, como você está vendo aqui. Ele é composto basicamente de cinco partes. Essa peça de metal aqui. É chamada de primeiro estágio, por onde o ar passa primeiro. Ela vai conectada diretamente ao cilindro. Depois dela, você tem o quê? O segundo estágio por onde o ar passa, ok? É essa pecinha aqui. Mangueira com o segundo estágio. Segundo estágio reserva. Para que serve isso? No mergulho, a gente nunca mergulha sozinha. A gente não desce sozinha. A gente sempre desce com mais uma pessoa. O que a gente chama de dupla? Se o meu dupla precisar de ar, eu tenho um octopos reserva para o serviço para ele. Como é que eu sei no mergulho se eu ainda tenho ar? Quando que o meu ar vai acabar? Se vai acabar, se não vai. Eu tenho aqui um manômetro submersível. Está vendo aqui? Aqui eu vejo se eu tenho ar ou não. Ele sempre vai começar em 200 bar, que é a medida do ar. Conforme eu vou usando, ele vai vindo aqui para a zona vermelha. Aí você consegue saber se você está ficando sem ar ou não. É igual o carro. Você vai ficar sem gasolina no meio do marginal? Porque você não sabe se ainda tem gasolina ou não? Não, oi! Você vai olhar no seu marcador ali se tem gasolina ainda ou não. E vai parar para abastecer. No caso do mergulho, quando ele chega lá na metade, chega em 100 bar, por exemplo. Você começa a terminar o mergulho, né? Você começa a voltar para a superfície para você chegar lá em cima com pelo menos 50 bar. Ok? E aí você termina o seu mergulho em segurança. Então, dá para saber se tem ar ou não. Você monitora isso e o seu duplo, o seu parceiro de mergulho, o seu parceiro de mergulho, tem também um equipamento desse e vai monitorando. Quem estiver acabando o primeiro ar, quem estiver gastando mais ar, é quem vai determinar o tempo do mergulho. Fechou? Outra coisa que a gente tem aqui. Profundímetro, olha só. Aqui, ó, ele vai marcando, ó, 30 metros, 20 metros, 10 metros. Então, aqui eu sei a profundidade do mergulho que eu estou. Tá? Essa é uma outra, um outro equipamento bem importante do mergulho, um instrumento bem importante do mergulho. O que mais? Tem mais uma mangueira aqui, ó. Essa aqui. Essa daqui é a mangueira do colete, ó. Eu vou plugar essa mangueira no meu colete. Eu vou montar o equipamento para vocês saberem como é que funciona, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho de metal. Bastante barulho de metal. Hoje é o dia. Olha só, esse é um colete de mergulho. Aqui a gente tem a traqueia. A traqueia é por onde a gente coloca ar no colete ou tira o ar do colete, ok? E a gente tem aqui as tiras dele. Atrás do colete tem espaço para a gente colocar o cilindro. Olha só que legal. Então, eu vou montar esse equipamento para vocês verem como é que faz isso. Vou botar esse copinho para lá. Cilindro está aqui, torneira virada para frente. Coloquei aqui o meu colete no meu cilindro. Fechei a tira. Vou colocar lá. Aqui, ó. Colocar. Agora a gente vai colocar o reculador lá. Como é que a gente faz isso? Olha só. Primeiro estágio, como eu falei para vocês. Ele está fechadinho aqui, protegido. Essa pecinha aqui, ela é chamada de chapéu de bruxa. Ela protege a entrada do ar, do regulador, para não entrar sujeira, para não entrar água, ok? E aí... Está meio torto isso aqui, não é? Vamos ajeitar isso aqui. Pronto. Bonito agora. Claro que no dia de mergulhar, a gente faz isso aqui no chão, né? Como na mesa aqui, para a gente poder navegar. Olha só. Como eu falei para vocês, a gente encaixa... O regulador no cilindro, ok? Fechei aqui. Está encaixado. Agora eu vou pegar a mangueira do colete e prender na traqueia. Lembra da traqueia? A traqueia é aquela que coloca e tira o ar do colete. Qual o ar que ela coloca e tira o ar do colete? O ar que está no cilindro. Por isso que eu conecto a mangueira do regulador no colete. Beleza. Eu vou pegar a mangueira do colete. Estão aqui. Agora eu faço o quê? Agora eu abro o meu cilindro. Opa! Estou? Abri o meu cilindro. Tem pouquinho o ar nesse cilindro. A gente quase não vai ver se mexer. Tem... Tem meio pouquinho, ó. Ele estava no zero. Está com 60 barcos. Legal? Suficiente para, ó... Tem ar aqui dentro. Legal? Muito bem. Tem duas maneiras de eu colocar ar no meu colete. Uma delas... Inflando outra vez a traqueia. Legal? E tirar? Também a cabelada está queta. E outra? Eu posso inflar o meu colete para a boca. Por que eu faria isso? Para economizar o ar do cilindro. Olha só. Opa! Muito bem. Olha só. Vamos lá. Vou dar uma... Ajeitada aqui. Eu acabei colocando para cima, mas tudo bem. Olha só. O colete infladaço. Eu quero tirar do colete. Legal? Vamos vestir esse equipamento? Vamos ver como é que é? Ó. Abre tudo. Solta aí as tiras. Eu paiva aqui dentro? Sim. Eu passo para cá. Fechei a barriguinha. Aí. Serve para quem nunca mergulhou, né? Essa olhinha aqui. Serve também para quem já mergulha e não lembra mais como é que faz. Fechei aqui. Fechei aqui. Opa! Alguns tem uma tira peitoral, né? Uma tira aqui que fica aqui em cima. Coloco aqui dentro. Por que que eu vou fechar essa mangueira aqui dentro, presa aqui dentro? Para ela não sair arrastando quando eu estiver mergulhando. Beleza? Regulador. O que eu respiro? Fica aqui. O que eu posso emprestar para o meu dupla, caso ele precise. Espero que não, né? Eu prendo aqui, ó. Para não sair arrastando mangueira. Está tudo bem preso. Está tudo fechadinho. A mágica está feita. Legal? Estou equipada. Posso mergulhar. Vou descer? Tiro o ar do colete. Vamos lá.